Gera emprego, gera renda e contribui para a Previdência. Então, essa questão de fraude não pode ser acreditada a nenhum sindicato. Se teve fraude, temos que acreditar ao NSS. Porque o que o sindicato faz? Junta a documentação da pessoa que faz a idade se aposentar e apresenta lá. Quem defere ou quem indefere é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, essa questão de fraude, na minha opinião, foi um argumento que o governo utilizou para jogar na mesa. Bom, tem muito mais benefício do que trabalhador. E quantas milhões de pessoas estavam lá no meio rural, se aposentaram, chegaram na idade de 60 anos, o homem, 55 anos, a mulher. E os filhos já estão todos nas cidades, os filhos assim, pai, vem morar com a gente. Está muito perigoso lá no interior. Eu queria colocar que, em termos de judicialização, ele colocou ali que é a responsabilidade do INSS. Eu acho que a responsabilidade, em certa medida, é nossa enquanto legislador. Porque os atuais meios de fiscalização e controle não estão funcionando. Porque há fraude, não só com os dados contrastantes que foram levantados pelo Ministério da Economia, mas mesmo a Controladoria Geral da União vê fraude. Tanto em diversos pedidos e diversos acolhimentos da aposentadoria rural, como para o auxílio defesa, ou o famoso, pejorativamente falando, Bolsa Pesca, que a CGU chegou a ver o absurdo de dois terços de fraude. Evidentemente que a aposentadoria rural não tem a mesma proporção, mas ainda assim tem os seus problemas. E um demonstrativo disso é que há o dobro de judicialização na aposentadoria rural em relação à aposentadoria urbana. Ou seja, o INSS não concederia para esses que ele considera fraudulentos, mas a Justiça acaba concedendo, acaba forçando a conceder, a meu ver, pelas decisões que eu tenho analisado, por um anseio do juiz, não de cumprir a lei, mas de fazer justiça social com a sua caneta, que não é o papel do judiciário. Acho que justiça social, distribuição de renda, emprego, se debate aqui no parlamento. O judiciário não foi feito para fazer política pública nesse sentido. E só para colocar aqui, respeito completamente o trabalhador do agricultor, tenho plena noção de que é ele que coloca comida na nossa mesa, de que é ele que faz com que a nossa balança comercial seja positiva. Isso não tem absolutamente nada a ver com o debate em questão. Sou um dos maiores defensores, inclusive, do produtor rural, seja grande, pequeno ou médio. Agora, não pode ser utilizado como argumentação para aposentadoria especial o fato do agricultor não ter, como você colocou, salário, férias, FGTS, porque se a gente for aplicar esse princípio, a gente precisa aplicar esse princípio para todo empresário. E o Brasil tem diversos micro e pequenos empresários que não tem salário, não tem férias, não tem FGTS, que estão no risco, que muitas vezes não recebem e que a maior parte deles, aliás, 80%, em até 5 anos quebra. Vai à falência e deixa a dívida até para os seus descendentes. Então, o princípio previdenciário... É que esse agricultor também é um empreendedor. Ele também é empresário. A renda dele é a produção. Mas se nós formos corrigir esse problema, digamos assim, do risco que o empresário brasileiro toma hoje, da burocracia com que ele tem que lidar, com o custo Brasil que ele tem que lidar, via Previdência, a gente vai estar corrigindo com o remédio errado, que foi justamente o que o deputado colocou no início do programa. Isso se resolve melhorando o ambiente de negócio, melhorando as condições de trabalho para essa pessoa, mas a Previdência não foi feita... A Previdência é um seguro, como o próprio nome diz, é um seguro para a velhice. Não é um corretor de injustiça social geral, nem corretor de ambiente de negócio. É um outro debate.